E aí, Lutz, o que a gente tem é que, de uma dessas linhagens de mamíferos, que são os primatas, a gente vai ter a evolução da nossa espécie. Como é a nossa espécie, obviamente, isso tem um interesse bastante grande. Então, muita gente estudou esse negócio. E a gente tem um conhecimento relativamente, não vou dizer completo, porque nunca é completo, mas a gente tem um entendimento bastante bom de como foi a evolução humana. Para sintetizar, uma dúvida que tinha ali até a década de 80, talvez até 90. Quem é o nosso parente mais próximo, gorila ou chimpanzé? Como é que se resolveu isso, sequenciando o DNA? Se comparou o sequenciar de Homo sapiens, que é a nossa espécie, com o chimpanzé e o bonobo, que é uma espécie parecida ali de chimpanzé também, do gorila, pegaram também o orangotango e pegaram o gibão. Isso aqui são os nossos parentes mais próximos e traçaram a árvore filogenética, a árvore da vida desse pequeno grupo. E o mais próximo de nós é o chimpanzé. O chimpanzé e o bonobo, são dois grupinhos ali, que são o nosso grupo irmão. E pela taxa de substituição de DNA e pela calibração dos fósseis, a gente tem uma estimativa bastante boa que essa divergência, esse ancestral comum de chimpanzés e humanos, divergiu há cerca de 6 milhões de anos. Então, há cerca de 6 milhões de anos, havia um ancestral comum que deu origem às duas espécies de chimpanzés, que é o bonobo e o chimpanzé, e a Homo sapiens também. Agora sim, você falou que tinha várias espécies de humanos. Nesse ramo que vem para a Homo sapiens, de evolução de 6 milhões de anos, o único que sobrou aqui vivo é a gente, é a Homo sapiens mesmo. Só que a gente sabe, pelo registro fóssil, que tiveram outras espécies. Homo erectus, Homo neandertalensis e assim por diante. E a gente conviveu com essas espécies, essas outras espécies humanas. Imagina que loucura. Sim, isso até 40, 50 mil anos tinha Homo neandertalensis, até 100 mil anos, se eu não me engano, tinha Homo erectus. E é muito cedo, próximo, em comparação com tudo. E mais do que isso... 100 mil anos é pouco. E mais do que isso, a nossa espécie, Homo sapiens, ela hibridizou com Homo neandertalensis. Em média, se você tem uma ascendência europeia, que é também o meu caso, a gente tem em torno de 2 a 4%, salvo engano, de DNA neandertal na gente. É DNA neandertal mesmo, porque teve o neandertal e Homo sapiens realmente transaram, hibridizaram há um tempo atrás. Só que a gente extinguiu toda... Provavelmente nós, Homo sapiens, extinguimos os homo neandertalenses. Mas aí, assim, como é que a gente sabe esse negócio? No caso do Neandertal, a gente consegue DNA do Neandertal. Então isso é uma coisa interessante, né? Então a gente até sabe, mais ou menos, em alguns casos, se foi um macho de sapiens com uma fêmea de neandertal que a coisa aconteceu. Isso é uma coisa recente. O genoma do Neandertal, acho que é de 2010, se eu não me engano, que ele foi publicado. Agora, por as espécies mais antigas, a gente não consegue DNA. E aí, é ir lá no registro fóssil mesmo. E aí, o que se descobriu, né? O que se descobriu nessa caminhada de 6 milhões de anos? É que a gente tinha uns gêneros mais antigos, chamado de australopitecos. E basicamente, o que nos torna humanos, que foi a tua pergunta, né? O que aconteceu nessa evolução? Muita gente acha que a primeira coisa foi o desenvolvimento do nosso cérebro incrível. Não foi. A primeira coisa que o registro fóssil mostra é a bipedia. A primeira coisa que a gente fez foi ficar de pé. Tá? Então, na nossa linha... Claro, o chimpanzé e o gorila, eles ficam temporariamente bípedes também. Só que eles nunca ficam o tempo todo andando em duas pernas, tá? Eles geralmente põem os membros anteriores no chão também. Mas a gente não. A gente não fica com a mão no chão. A gente tá sempre com os dois pés no chão e as mãos ficam livres. Então, o que aconteceu na linhagem de homo sapiens, a primeira coisa é a evolução da bipedia. Então, a gente ficou em pé, mãos livres. E com as mãos livres agora, não é mais um membro anterior pra você ficar andando. Agora você pode pegar comida, você pode pegar coisa. Então, isso possivelmente tem uma relação com a evolução também do nosso... Com a evolução do nosso cérebro. Embora, primeiro que eu não sou especialista em evolução de cérebro, tá? Vou ser bem honesto contigo. Tem pessoas, inclusive no Brasil, assim, que seriam... Que depois eu posso te dar umas... Pô, por favor, manda pra gente. Uma de Susana Herculano e outras pessoas, assim, que seriam pessoas bacanas pra... Olhe o livro dela. Perfeito. Pra conversar exatamente sobre esse tema. Então, algumas questões de como a gente chegou nesse cérebro do tamanho que a gente tem hoje, a gente não sabe exatamente. Mas o que a gente sabe é que primeiro foi a bipedia. Cara, isso é muito interessante. Sim. É muito interessante. Porque é o que permite a gente depois, né, óbvio, mas usar diariamente, constantemente, ferramentas... Perfeito. Armas. Perfeito. Não, e aí começa... Você mencionou o fogo, né? A gente domina o fogo há pelo menos uns meio milhão de anos. Meio milhão de anos. Pelo menos uns 500 mil anos. Ou seja, antes do Homo sapiens, época ainda do Homo erectus, já havia o domínio do fogo, tá? Homo sapiens, sapiens mesmo, que é a nossa espécie, surge há mais ou menos uns 200 mil anos. E aí a gente começa com ferramentas, aí eu não vou lembrar as datas exatas quando a gente tem as evidências mais contundentes de uso de ferramentas, mas aí vem a segunda questão, né, que é uma característica marcante de Homo sapiens. Outros animais também a têm, mas não no nível que nós temos. Então, assim, pra chegar na resposta final que eu queria te dar, o que difere muito a nossa espécie de outras é uma questão do quanto a gente é mais desenvolvido ou menos em algumas questões do que outras. Vou ser específico agora. Por exemplo, nosso córtex, nosso neocórtex, por exemplo, né? Ele é incrivelmente mais desenvolvido, inclusive, do que qualquer outro primato, né? A gente tem um volume cerebral absolutamente incrível. E há cerca de 70 mil anos, provavelmente, a gente passou por uma revolução cognitiva. E aí vem uma outra característica... Quantos mil anos? Desculpa. Há uns 70 mil, mais ou menos. 70 mil, tá. E aí vem a outra característica nossa, que é a linguagem. Isso é... Ó, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Como é que a gente tá conseguindo comunicar essa informação? Porque a gente fala, cara. Porque a gente tá falando aqui. Só que outros animais também comunicam, né? Mas eles não têm uma linguagem que permite eles desenvolverem tão bem ideias, né? Perfeito. E no nosso caso, é tão interessante que tem um cara chamado Noam Chomsky, que estudou esse negócio, e um cara chamado Steve Pinker, que escreveu um livro chamado The Language Instinct, O Instinto da Linguagem. Porque a linguagem, Lutz, chega a ser um instinto. Ninguém nasce sabendo português, tá? Ninguém nasce sabendo falar francês perfeitamente. Isso vem da evolução cultural. A gente culturalmente vai aprender português do nosso pai, da nossa mãe, e assim por diante. Mas o instinto de balbucear, a gente já tem uma certa gramática inata na gente. Parece uma coisa de Platão, né? Mas bate um pouquinho com o... Mas Platão achava assim, tudo a gente já sabia. Hoje a gente sabe o seguinte. Muita coisa, obviamente, a gente aprende na nossa vida, certo? É por isso, inclusive, que o nosso córtex pré-frontal, ele vai continuar se desenvolvendo na nossa adolescência até os 20 anos, justamente como uma adaptação para esse aprendizado. Mas a gente já nasce com alguns conhecimentos, digamos assim, que a gente pode talvez chamar de instinto inato. A gente já tem um instinto inato para a linguagem. Qual vai ser essa linguagem? Se vai ser francês, se vai ser português, vai depender do contexto onde você está vivendo. Isso é uma das coisas mais interessantes que existe. Porque, assim, muita gente acha que os humanos, eles não têm mais instintos. Porque a gente é tão racional que agora é só razão. Nada, cara. A gente tem mais instintos, na verdade, do que os demais animais. A gente tem os mesmos instintos que os outros animais têm. Instinto é aquela coisa do sistema nervoso mais basal, primitivo, que eu te falei logo nisso. Ou seja, é lutar, é correr. Aquela coisa que, cara, vem um problema, você tem que responder ali na hora. É meio instintivo. Você não fica parando para pensar para fazer isso. E a linguagem, pelo menos na hipótese do Steve Pinker e de outros, ela seria, ou pelo menos a capacidade da linguagem, ela é instintiva também. Da mesma maneira que para uma aranha, ela não precisa aprender a fazer a teia. Ela já nasce sabendo fazer a teia. Ela vai lá e faz a teia. Para ela não é cultural aquilo. Perfeito, não é cultural. O passarinho, ninguém ensina o passarinho a fazer o ninho. Ele vai lá e faz o ninho. A abelha, ela faz a colmeia da abelha dela ali. Ninguém ensinou ela. Isso já está na... Isso é genético, isso é biológico. É muito louco. É muito louco. É muito louco. Mas isso é uma das coisas mais legais que existem. Então, e por isso que eu estou dizendo, de novo, a gente não nasce sabendo falar português. Mas a evidência do Language Instinct do Steve Pinker é que já existe uma gramática, já existe uma propensão para realmente o aprendizado da linguagem que ela é biológica. Ela é biológica já na nossa espécie. E por isso, é uma das razões pelas quais a gente tem justamente essa incrível habilidade cognitiva que é fundamental para uma espécie que vive em grupo. E é isso que nos difere também da vasta maioria dos outros animais. Tem outros animais que também trabalham em grupo, certo? Mas a gente consegue trabalhar em grupo de uma maneira tão incrível, né? E isso é uma das principais diferenças, realmente, que tem a nossa espécie. É uma coisa que eu já falei anteriormente. Um homo sapiens sozinho na savana, cara, vai ser comido no dia seguinte pelo leão. É, então, porque tem gente que fala, não, então a gente, então alguém falaria, na verdade eu tinha pensado nisso antes. Seria, não seria um egoísmo falar que a gente é especial. Só que logo depois eu já pensei, mas se me colocar no meio da savana, eu sou comida só. Isso que eu não sei fazer nada. Se você, Lutz, for colocado sozinho no meio da savana, você é comido. Agora, vai comigo. É, a gente vai dar um jeito. Põe mais 10 pessoas, é a gente que vai matar o leão. Entendeu? Não é o leão que vai matar a gente. Então, assim, o que realmente marca a evolução humana é a nossa capacidade de trabalhar em grupo. Não no individual, em grupo, no coletivo. E o que permite que a gente faça trabalho coletivamente? A linguagem, a gente poder se comunicar de maneira efetiva, muito melhor do que qualquer outro animal. Baleia se comunica, golfinho se comunica, orca se comunica também. Mas não assim com essa fineza, digamos assim, que a gente consegue. E aí também tem uma hipótese que boa parte também do nosso cérebro é para a gente identificar. Porque quando a gente convive em grupo, a gente também tem que identificar. Pô, aquela pessoa ali, eu posso confiar naquela pessoa? Será que aquela ali, eu posso ou não posso? Então, esse tipo de coisa também depende. Você tem um... Precisa fazer um certo... Queimar um pouquinho de fosfato para isso. E você, às vezes, confiar numa pessoa ou não confiar numa pessoa vai fazer toda a diferença na tua vida. Quem você escolhe, por exemplo, como parceiro, como para a tua vida. Uma boa escolha pode ser uma vida maravilhosa, uma má escolha pode ser uma vida horrível. Então, o nosso cérebro também, pelo menos em parte, é para fazer esse tipo de reconhecimento. Evolução quer dizer mudança. Então, vamos começar por aí. O que é essa palavra? Quer dizer simplesmente mudança. Eu divido evolução em evolução cósmica, que tem desde a origem do universo, os átomos, que são a matéria-prima para a vida. Como exatamente foi, a gente não sabe, mas a gente tem algumas evidências de como foi esse caminho até o RNA, até a aminoácidos, que a gente comentou agora há pouco. Então, a gente tem 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica. Primeiro foram formados os átomos mais leves, hidrogênio, e depois o hélio, e depois nas estrelas os átomos mais pesados. 4,5 bilhões de anos, formação do nosso sistema solar. E aí, com a origem da vida, há 3,5 bilhões de anos, começa o que a gente chama de evolução biológica, que é o que a maioria das pessoas chama de evolução mesmo. Só que na espécie, em Homo sapiens, em algumas outras espécies que têm aprendizado e comportamento, como é o caso de orcas, como é o caso de baleias, a gente também tem a chamada evolução cultural. Que é muito interessante também. Que é super interessante, que é, por exemplo, é a arte, as nossas instituições, que a gente não tem um gene para pintar um quadro do Picasso. E essa arte evoluiu... Vou pegar até um exemplo que eu vi uma vez, que a gente não tem um gene para saber como fazer fogo. Perfeito. Exato. Fogo já é uma evolução cultural. Exato, né? E tem uma coisa que é interessante, evolução cultural, só fazer um parênteses. Uma amiga minha mandou um... tem no YouTube, um sujeito chamado Sam Dunn. Ele tem uma série de episódios no YouTube em que ele mostra a evolução do heavy metal, do metal. Porque a música passou por uma evolução cultural. Perfeito? Não tem um gene. Ah, eu tenho o gene do heavy metal aqui no... Ah, eu tenho o gene do rock. Não, isso é cultura. E a gente sabe que o rock, por exemplo, evoluiu culturalmente a partir do jazz e do blues. Então, que foram aqueles gêneros ali do sul dos Estados Unidos. O rock acaba originando nos Estados Unidos também. Depois continua ali, coisa de Elvis, essa coisa toda, depois da Segunda Guerra Mundial. Aí é uma galera na Inglaterra, pega o fio da meada, que são os Rolling Stones e alguns outros. E aí no caso do heavy metal vai ter uma banda chamada Black Sabbath. Que é basicamente a que começa... Não é que começa, mas é uma das primeiras que começa. Ele conta essa história toda. Black Sabbath é o do Ozzy Osbourne, né? E do Tony Iommi. E como é que é o nome do baterista? Acho que é Bill Ward, se eu não me engano. E ele mesmo dá um depoimento nesse episódio no YouTube, mostrando como o blues foi importante pro Black Sabbath. Então, isso é evolução cultural. Ou seja, é a mudança, por exemplo, da música nos últimos 100 anos, 50 anos. E essa evolução... E depois, uma vez que o heavy metal tá criado, ele ainda evoluiu em vários subgêneros de metal, que tem umas dezenas, na verdade. E é muito legal. Então, a galera que tiver interesse, olha lá no YouTube. Legal, cara. Então, isso a gente chama de evolução cultural. As instituições nossas também são e assim por diante. Mas vamos lá primeiro com a evolução biológica. Então, a evolução biológica foi o que o Darwin conseguiu explicar muito bem. Porque o que existia já de evidência na época do Darwin é que a vida tinha mudado. Porque a galera cavava os fósseis e via que tinha coisa no passado que não tem hoje. O pessoal cavava a terra e via os fósseis lá, dinossauros e coisas desse tipo e olhava para o caraca. Esses bichos não tem hoje. E porque à medida que a gente vai cavando... Imagina que você vai cavando no registro fóssil. Quanto mais fundo você vai, mais você vai no passado. É tipo uma viagem no passado quando você faz essa busca pelos fósseis. Então, a galera foi vendo. Ah, tanto tempo atrás tinha esses animais. Aí cavou um pouquinho mais. Viu que tinha outros. Por exemplo, os dinossauros ali entre 65 e 250 milhões de anos. De 250 a 500, tinha uns animais chamados trilobitas, por exemplo, que não tem hoje. Então, a galera viu que tinha bichos e outros tipos de organismos que tinha no passado e não tinha hoje. Ou seja, mudou. Houve evolução. Só que não havia um mecanismo para explicar como isso aconteceu. E essa foi a grande sacada do Darwin. Porque ele propõe um mecanismo chamado de seleção natural. Ele observa a seleção artificial sendo feita em animais domésticos, por exemplo, em pombos. Então, a galera pega um pombo lá, vai selecionar uma característica daquele pombo. E aí separa. Então, ele viu isso. Porque ele vivia lá no interior da Inglaterra e conseguia ver esse tipo de coisa acontecendo. Cachorro, a mesma coisa. Raça de cachorro. Perfeito. Exatamente. Os cachorros, por exemplo, são todos descendentes dos lobos. E todas essas raças foram selecionadas por o que a gente chama de seleção artificial. Artificial quer dizer que é feita por seres humanos. Pela nossa espécie. Mas a mesma coisa com o cavalo. A mesma coisa com outros organismos. E ele foi na natureza, lá nas Galápagos. E pegou aqueles tentilhões, que é uma ave. E um grupo de aves. E viu que cada ilha tinha um tentilhão diferente. Adaptado para um tipo de comida. Então, os bicos dos tentilhões variavam em tamanho e forma. E viu que isso poderia ser por conta de diferentes tipos de alimento. E aí, o que ele sacou? Que muito provavelmente veio um tentilhão do continente sul-americano até as Galápagos. Uma espécie só. E aí, se diversificou nas Galápagos em diferentes espécies. Então, o que ele faz na origem das espécies? Ele pega todas essas evidências. E junta num livro chamado A Origem das Espécies. Para mostrar a plausibilidade da nossa chamada seleção natural. Um outro cara chamado Alfred Russell Wallace teve exatamente a mesma ideia. No mesmo, um pouquinho depois do Darwin. Só que o que aconteceu? O Darwin já tinha tido a ideia 20 anos antes. Só que ele não publicou. Porque isso ia mexer com questão de crença. Imagina, cara. Não. Se o Darwin nessa situação? Não, porque a questão é a seguinte. Qual era a outra hipótese? É que as espécies eram imutáveis. Ou seja, a espécie não poderia mudar. E o que ele mostra é que não. Que existe evolução. As espécies mudam com o tempo. E isso muda todo um pensamento. O século XIX. Você tem o episódio do Nietzsche, que é muito legal. Que ele fala que Deus está morto. O que acontece no século XIX é uma revolução científica. Em que, de novo, uma série de explicações sobrenaturais vão sendo explicadas pela razão. E essa do Darwin talvez seja a mais importante. Uma das mais importantes do século XIX. Do Darwin e do Wallace. A diferença do Darwin e do Wallace é que o Darwin, além de propor esse mecanismo da seleção natural, ele ainda escreve esse livro. Que é um livro quase popular. Se você ler a origem das espécies, o primeiro capítulo vai explicar como é a seleção artificial. Então ele mostra como é que os pombos são selecionados, os cachorros e assim por diante. Então é um argumento muito bem feito. E grosso modo, o que é essa seleção natural? É o seguinte. Numa espécie, a gente tem diferenças entre os indivíduos. Por exemplo, você tem uma determinada altura, eu tenho outra. Você tem uma determinada cor de olho, eu tenho outra. Teu colega ali... Desculpa, não corta teu nome, meu querido. Oi? Du. Du, eu tenho outra. Então, assim... E isso, ao acaso, sem uma direção. A evolução não tem direção, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que a gente tenha, por exemplo, uma fase de seca com poucos recursos, em que indivíduos menores de uma determinada espécie têm uma vantagem, porque eles precisam de menos energia. Então, aqueles maiores vão deixar menos descendentes e a gente tem uma tendência a diminuir o tamanho. Pode ser que seja o contrário. Pode ser que a gente tenha bastante energia e tenha, por exemplo, competição por fêmeas, que faz com que os machos fiquem cada vez maiores. Então, sem muita direção, o que a seleção faz, ela seleciona o que é selecionado em uma população. E isso vem de onde? Isso vem das diferenças em que existem entre os indivíduos em uma população. A população humana é ótima para a gente ver isso, porque todo mundo é diferente um do outro. Mas entre as bactérias também, entre os vírus, por exemplo, a gente tinha o coronavírus. Então, você tinha um coronavírus ancestral, que foi o primeiro que começou aquela infecção. Através de mutações, a gente teve a evolução. Isso foi muito interessante, porque a gente viu isso acontecer em tempo real. A gente teve a evolução de outros que tinham maior patogenicidade. Então, eles começaram a deixar mais descendentes do que aquele original. Então, o vírus foi mudando, que eram aquelas linhagens ou cepas. Então, a gente viu a evolução acontecendo. Então, você vai ter variabilidade em uma determinada espécie, em uma determinada população. E vai ter alguns organismos que vão sendo selecionados. Porque eles sobrevivem melhor. Exato. Exato. Sobrevivem melhor e deixam mais descendentes para as próximas gerações. Então, é descendência com modificação. Basicamente, é isso que acontece na evolução biológica. E esse é o mecanismo que o Darwin sacou. E que é altamente... Só que ele não sabia a base genética disso. E a base genética só vai ser descoberta... Na verdade, tem um cara chamado Mendel, que descobriu isso na época do Darwin. Só que ninguém sabia do trabalho do Mendel. E só descobriram o trabalho do Mendel no começo do século XX, final do século XIX. Depois que o Darwin já estava morto. E aí que aquela coisa dos alelos, azão, azinho, aquela coisa que a galera aprende na escola. Que mostrou o mecanismo que isso acontece no nível da célula, chegando no DNA. Aí mostrou que o DNA, um pouquinho mais para frente, que o DNA de fato é um material genético. Isso até a metade do século passado. E aí fechou toda essa explicação da teoria da evolução. É porque o que faltava era... Tá, mas como é que cria as variações, né? Exato. Exatamente. O que causa essa variabilidade? Por que o teu olho é castanho? Por que o meu é azul? A gente tem uma boa ideia disso. A gente tem uns genes mapeados que têm uma boa evidência do que faz com que tenha essa diferença. Só que o Darwin não sabia. Ele morreu sem saber a base genética da variabilidade. Ele até teve umas teorias dele lá que se mostraram incorretas, né? E o Mendel, que publicou, salvo engano, até um pouco antes da origem das espécies, ou na mesma época, mais ou menos, ele já tinha sacado isso, só que o trabalho dele ficou esquecido, a galera não deu muita importância, e aí ele acabou só sendo redescoberto 30, 40 anos depois, e aí começou a genética, no início do século passado, com aquelas drosófilas, aquelas mosquinhas, né? E mostrando essa questão da mutação. Então isso é evolução biológica. E isso explica, inclusive, a evolução da nossa espécie, né? Então a gente é produto dessa evolução biológica. Vou te dar um exemplo. A gente estava falando de ciência, né? A gente é muito curioso, como sacos. A gente é curioso quando bebê, só que a gente é curioso também como adulto. Eu sou um ser humano adulto, você é um ser humano adulto, né? E a gente continua curioso. Por que você tem esse podcast, né? Você falou pra mim, porque você quer conhecimento, você é um cara curioso, você quer saber mais, eu também. Então a gente mantém essa curiosidade. Isso é um processo evolutivo chamado de neotenia. Que em Homo Sapiens, quer dizer o seguinte, quer dizer que a gente leva pra fase adulta características juvenis dos nossos ancestrais. Nós, seres humanos adultos, adultos, ou seja, produzindo espermatozoide nos homens, produzindo óvulos nas mulheres, né? Isso quer dizer que a gente é adulto, mas a gente ainda mantém algumas características que são juvenis dos nossos ancestrais. Um exemplo, pouco pelo no corpo. A gente não tem muito pelo no corpo, né? A nossa maxila, a mandíbula, ela não é muito projetada, né? Ela é mais reta, que é uma característica juvenil também dos nossos ancestrais, né? A gente tem essa face um pouquinho mais reta também. A gente tem uma... E aí uma delas, a postura um pouquinho mais ereta também é uma característica mais juvenil. E uma delas é curiosidade. Então uma das hipóteses do porquê a gente mantém a curiosidade na fase adulta em Homo Sapiens é dessa questão da neotenia. Porque a maioria dos animais, eles quando adultos, não mantêm muita curiosidade. Eles são curiosos quando são bebês. Sério? E aí quando eles são adultos, eles vão caçar, vão fazer coisas desse tipo. Então essa é uma hipótese, é uma hipótese, tá? Mas é uma hipótese, assim, bem interessante. Então a evolução explica muito disso, né? E eu já nem lembro qual era a tua ideia inicial ali, mas acho que era mais ou menos explicar isso, né? Isso realmente é o que a gente chama da teoria. Então é uma mudança e é uma descendência com modificação, sendo que o principal mecanismo é a chamada seleção natural. Tem alguns outros mecanismos? Tem um que chama deriva gênica, por exemplo. Mas o principal mesmo é a chamada seleção natural do nosso Charles Darwin.